Ameaçado pelo rebaixamento, o União São João começa na pressão. O gol só não sai porque o goleiro Roberto descende na primeira e o lateral Omar salva na área. A posse da bola é toda do time de Araras, mas o Criciúma é perigoso no contra-ataque. Betinho começa a jogar da rápida e bate cruzado no canto direito de Marcos Garça. 1 a 0 Criciúma. 1 a 0 Criciúma.